Já estou aqui na nossa cooperativa Cicred, a unidade da Avenida Brasil com o gerente Jax Pacheco e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito gostoso, Cicred e Smurfs. Por que isso, gente? Os Smurfs apareceram na Cicred. Vamos saber um pouquinho mais por que tudo isso. Tudo bem, Jax? Tudo ótimo, né, Tavires? Por que Coutinho que vem de azul? Pois é, então, um dia muito especial hoje, né? Nós estamos aí com uma agenda nova do Cicred, a nível Brasil. Essa agenda do Cicred é um calendário novo até 2030, calendário de sustentabilidade. E temos aí novos personagens aparecendo com o Cicred. Temos os Smurfs. Esses personagens, eles vieram para a cooperativa para a gente falar um pouco, né, Tavires, das ODS, né, que tem a ONU. São 17 ODS, onde a cooperativa Cicred, ela trabalha com várias dessas ODS. E os Smurfs agora são os nossos personagens oficiais. Trabalhamos até uns anos atrás aí, né, com o Instituto Maurício de Souza, a turma da Mônica, né, fizemos vários projetos com as crianças, de educação financeira, levando, né, conhecimento para as crianças de forma lúdica, através das revistas, né, da coleção do Maurício de Souza, que inclusive está disponível até hoje ainda aqui na agência, para quem não tem ainda pode passar aqui pegar. E agora estamos com novos personagens, né, os Smurfs vieram, né, para poder contribuir com o Cicred. E por que os Smurfs, né, Tamires? Os Smurfs, né, a gente sabe que a história deles, né, muito nos remete à nossa infância, e eles vivem em comunidade, né, e são todos muito parecidos, né, todos lá azulzinhos, né, de roupa branca, mostra, né, que eles são pessoas, são personagens bem parecidos, mas na particularidade cada um deles tem uma especialidade. Então isso demonstra, né, para a nossa vida, né, para a nossa realidade, como é viver em comunidade, que ninguém vive sozinho. Nós precisamos, né, do cinegrafista, nós precisamos da apresentadora, do gerente da instituição financeira, do açougueiro, do ferante, do produtor rural, de vários personagens que complementam a nossa comunidade, igual os Smurfs. Então é um exemplo, né, muito grande, muito forte, né, de comunidade, de cooperação e de viver em harmonia. E isso, né, nos remeteu a trazer, né, esses personagens para dentro do Cicred, para que a gente tenha eles, né, junto nesses projetos, né, que nós temos de sustentabilidade. E aí nós temos, né, agora já, né, no start, hoje, né, nós fizemos um lançamento via live, via YouTube, está disponível lá, se vocês quiserem entrar lá no YouTube, procurar, né, lançamento, né, de projeto de sustentabilidade do Cicred, vai aparecer lá o projeto dos Smurfs. Então, bem interessante você ver e participar, né, desse movimento. E o Cicred traz agora, né, no mês de outubro, já começamos com o projeto de educação financeira nas escolas. Então, trabalharemos projetos aí com as crianças. No mês de novembro, a gente vai estar trabalhando aí já com adolescentes e jovens e também adultos, associados da cooperativa, que são funcionários de empresas, né, que nós vamos estar levando esses projetos para dentro da empresa. E também para aquele empresário novo, aquele que tem o seu MEI, que saiu da informalidade e agora está trabalhando com a sua MEI, teremos o projeto também de educação financeira para esse público. Lembrando, né, que os projetos do Cicred, vários projetos complementam os projetos de sustentabilidade. Como o Programa União Faz a Vida, nós temos aqui um maramo na Escola SESI, né, no Colégio SESI. Estaremos ampliando esse projeto. Temos, né, já uma agenda. Para os próximos dias aí, nós estaremos conversando com as pessoas envolvidas aí, né, com a Secretaria de Educação, levando uma proposta para a gente ampliar para as escolas municipais e também Núcleo Regional de Ensino, para a gente falar com as escolas estaduais. Então, levar, né, também para essas crianças, né, essas informações de cooperativismo. E também temos, né, na nossa região, Comitê Mulher e o Comitê Jovem. São comitês muito representativos, inclusive, né, temos essa representatividade em vários projetos já apresentados. Na VOCO, né, que é um dos encontros que nós temos a nível mundial com projetos, né, de empreendedorismo, projetos de sustentabilidade. E a nossa cooperativa foi premiada por duas vezes, né, dois projetos aí de jovens, né, cooperados do Cicred, participantes desse Comitê Jovem, que levaram, né, digamos, essa premiação e foram receber prêmios na Bahamas, também nos Estados Unidos. Então, é uma gratificação, né, é muito gratificante, né, essas pessoas participarem, receber essa premiação. E uma satisfação muito grande a gente representar o Cicred. Comitê Mulher, nós estaremos também estartando, né, tanto o Jovem quanto o Comitê Mulher para o Moarama o ano que vem também. Esse é um compromisso que nós temos lá com a equipe de desenvolvimento do cooperativismo da nossa cooperativa. E temos aí, em andamento, os projetos também de meio ambiente, que a gente sempre faz, né, relacionado ao dia C também. Aqui o Moarama, a gente escolheu como escopo o Fome Zero, né, esses anos, né, anteriores, mas já fizemos projetos, né, na região de meio ambiente. Plantio de árvores também, né, coleta de óleo para transformar em sabão. Enfim, projetos também, aqui o Moarama que nós fizemos do mosquito da dengue, conscientização. Então, várias coisas aí bem interessantes que faz parte, né, do dia a dia das cooperativas, trazerem, né, para a comunidade projetos como esse, para conscientizar as pessoas para que a gente tenha um mundo melhor. E os Smurfs, eles vêm, né, com esse escopo, de viver em cooperação, viver em harmonia e comunidade. E, detalhe, eles preservam o meio ambiente, né, eles vivem numa floresta, né, têm lá suas casinhas e tal, e de uma forma bem sustentável, né, porque eles vivem nos cogumelos, né. Então, assim, bem interessante essa analogia que traz para o nosso dia a dia uma responsabilidade muito grande que nós temos, né, com relação ao local que a gente vive, tudo que a gente faz, né, dá reflexos, né. Então, a gente trabalhar isso, né, com responsabilidade para que a gente possa, né, deixar o nosso mundo cada vez melhor e principalmente para as próximas gerações. Agora, o importante em tudo isso, que é o maior prazer e um orgulho para a gente que faz parte da Sicred há tantos anos, né, como eu, quase 17 anos, esse envolvimento que eu tenho com a cooperativa, é os projetos Sicred, né. É um melhor que o outro. Por isso que a Sicred é este, sabe, é grandiosa e crescendo a passos largos a cada dia, sempre inovando, sempre trazendo novidades que envolvem, envolvem muito a comunidade. Ninguém trabalha, ninguém faz nada sozinho. Nós somos uma comunidade maravilhosa. E agora com os Smurfs, então, melhorou? É isso aí, com certeza, né. Temos mais aí, né, personagens envolvidos, né, com a cooperativa, né. Então, a cooperativa, ela cresceu, né, mais ainda, né, com o envolvimento desses personagens. Então, assim, né, fica, né, o convite, né, pra você, né, que acompanha o programa da Tamiras e vem participar com a cooperativa, de conhecer os projetos de Sicred, de conhecer as agências de Umarama, aqui na Vida da Brasil, né, onde eu faço aqui a gestão, também a Charlene lá na Avenida Londrina, a Kessel lá no Shopping, né, e logo em breve outras novidades, né, aqui pra Umarama. Mas, assim, pessoal, nós estamos aqui de portas abertas pra melhor atender você e a sua família. Que Jesus abençoe grandemente. É um prazer muito grande poder falar com você novamente, Jacques Pacheco, ele que é gerente da Unidade da Avenida Brasil. E você sabe que o programa da Tamiras está aí sempre de portas abertas pra nossa cooperativa. Meu grande parceiro, que eu tenho orgulho em poder falar sempre. A Sicred é a minha família e pode ser a sua. Venha para a cooperativa Sicred e seja um associado. Aqui, você só tem a ganhar. É isso aí, gente. Gente que coopera. Cresce. É isso aí. Que Deus abençoe. Até a próxima. Nós todos. Até mais. Ei, você aí. Vamos começar uma transformação com a gente? É. Sua participação é fundamental no desenvolvimento da nossa comunidade. Nós, os Smurfes, juntos do Sicred, queremos você para construir uma sociedade mais próspera seguindo o plano das ODSs da ONU. Ei, turma. E o que são ODSs? Vamos ver aqui. São 17 objetivos sustentáveis e o Sicred já está contribuindo em vários com muitas ações que impactam a vida de 5 milhões de pessoas. Você também pode participar. Olha aí algumas iniciativas que as cooperativas do Sicred estão realizando. Tem o programa A União Faz a Vida que trabalha a cooperação, solidariedade e cidadania com crianças e adolescentes. Os comitês mulher que fomentam a participação das mulheres na gestão das cooperativas. As ações de preservação ao meio ambiente, programas de educação e inclusão financeira nas comunidades e muito mais. Isso é demais! E para promover a Agenda 2030, vamos mostrar como o Sicred tem se conectado com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Fique ligado e vem com a gente. Chega mais, pessoal, para uma selfie. Viu só como eu, você, todos nós temos o poder da transformação? Vamos juntos com o Sicred construir uma sociedade mais próspera. Fique ligado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho